O Brasil mantém papel de destaque no comércio exterior. A afirmação foi feita hoje pelo diretor da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, após o encontro com o presidente Michel Temer. Durante cerca de 20 minutos, o presidente em exercício Michel Temer e o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, falaram sobre as negociações em andamento na OMC. Na visita de cortesia, Azevedo colocou a instituição à disposição para ajudar o Brasil a superar a crise econômica. Ajudar o Brasil no que for possível para recuperar o caminho do crescimento econômico e facilitar a inserção do país nos fluxos de comércio internacionais. O diretor-geral da OMC disse também que a comunidade internacional não está hesitando em negociar com o Brasil por conta da situação política vivida pelo país. Da parte da comunidade internacional, o Brasil é um parceiro que tem seu peso específico, muito grande, aliás, é uma das maiores economias do planeta e é tratado como tal.